A temperatura a que bemos o vinho é muito importante. O maior erro que normalmente fazemos é servir os brancos gelados demais e os tintos quentes demais. Os especialistas gostam de beber os brancos e os tintos quase à mesma temperatura, ou seja, fresco. O que eu faço em casa, por exemplo, nos brancos que eu não quero beber muito frios, tenho o vinho no frio e fica uma hora antes de beber, tiro o vinho do frio. Já os tintos faço exatamente o contrário, tenho o vinho guardado e meto no frio e fica uma hora, uma hora e meia antes de servir, meto o vinho no frio e fica, depois tiro e já está mais ou menos à temperatura, está fresco. Então qual é a temperatura exata que eu devo beber cada um dos vinhos? O chumante é o vinho que eu tenho que beber mais gelado, 6 a 8 graus, isto é a temperatura que ele está no frio e fica. Aqui sim, deve estar sempre num frappé com gelo ou sempre a garrafa no friorífico e servir e beber logo. 6 a 8 graus é o vinho mais fresco e mais gelado que deve ser bebido. Alguns chumantes mais velhos e mais complexos e mais caros, aqueles champanhes mesmo caros, ganham em beber um bocadinho mais alta temperatura, tipo 10. Passamos aos brancos, os brancos vou dividir em dois, brancos frutados e leves e elegantes a uma temperatura mais baixa e brancos encorpados, aqueles brancos de madeira que casam bem com queijos de pasta molo, um bocadinho a temperatura mais alta. Então, brancos leves e frutados e elegantes, 10, 12 graus. Brancos mais encorpados, 12, 14, 15 graus. Rosês igual, rosês elegantes e leves e frutados, que é a maior parte dos rosês, 10, 12 graus. Há poucos rosês que estagiam em madeira, em barricas, são poucos, mas esses também devem ser consumidos a uma temperatura um bocadinho mais alta. Tintos também vou dividir em dois. Acompanhar, por exemplo, as sardinhas devem beber um tinto fresco, aqueles tintos mais elegantes e frutados e novos, beber 14, 16 graus, à temperatura do branco quase encorpado. Já tintos encorpados que acompanham bifes, aves, caça, tintos encorpados devem beber a uma temperatura bastante mais alta. 18, 19, 17, por aí. Mas atenção que 18 é fresco. Tenho muitos amigos que bebem tintos a 24, 25, 26. Aí perdemos, quase só cheira a álcool e o vinho fica mais seco e mais adstringente. Já há vinhos licorosos, moscateis, portos, madeiras. Devem ser bebidos frescos, 12, 14 graus. Este convém ir para o friorífico, tipo, duas, três horas antes de ser bebido. Uma nota importante é a temperatura que eu sirvo o vinho não é a temperatura que eu bebo o vinho. Eu falei na temperatura que o vinho deve ser consumido. Deve ser servido 2 ou 3 graus abaixo desta temperatura porque a minha sala está sempre muito mais quente. Portanto, um vinho que deve ser bebido a 10, deve servi-lo a 7 ou a 6. Ele depois no copo vai aquecer naturalmente. Adira ao Clube do Vinho para descobrir mais dicas como esta.